Eu já não sei o que pensar Fui vendo essa mulher todo dia que passa Eu disse eu, eu já estou ficando louco Mas só que essa morena tem um corpo bem gostoso Eu disse eu, eu já não sei o que pensar Fui vendo essa mulher todo dia que passa Eu disse eu, eu já estou ficando louco Mas só que essa morena tem um corpo bem gostoso Quando ela passa, balanço por fusão A macharada fica louca, ai meu diz que a tentação Quando ela passa, balanço por fusão A macharada fica louca, ai meu diz que a tentação Eu chego na balada, não em qualquer lugar Não importa onde esteja, ela sempre já está Eu chego na balada, ou em qualquer lugar Não importa onde esteja, ela sempre vai estar Mas eu só bebo whisky, ela toma tequila Essa morena além de linda, ela é muito exibida Mas eu só bebo whisky, ela toma tequila Essa morena além de linda, ela é muito exibida Eu sou gamado nela, mas não posso chegar Mas quando passa na rua, eu começo a gritar Eu sou gamado nela, mas não posso chegar Mas quando passa na rua, eu começo a gritar O que que é isso? Pedar de mau caminho que me deixa atrevido O que que é isso? Eu tento não olhar, mas só que não consigo O que que é isso? Pedar de mau caminho que me deixa atrevido O que que é isso? Eu tento não olhar, mas só que não consigo Vamos para o santo Eu, eu já não sei o que pensar Tô vendo essa mulher todo dia que passa Eu disse eu, eu já estou ficando louco Mas só que essa morena tem um corpo bem gostoso Eu disse eu, eu já não sei o que pensar Tô vendo essa mulher todo dia que passa Eu disse eu, eu já estou ficando louco Mas só que essa morena tem um corpo bem gostoso Quando ela passa, balanço por fusão A macharada fica louca, modifica a tentação Mas quando ela passa, balanço por fusão A macharada fica louca, modifica a tentação Eu chego na balada ou em qualquer lugar Não importa onde esteja, ela sempre já está Eu chego na balada ou em qualquer lugar Não importa onde esteja, ela sempre já está Eu só bebo whisky, ela bebe tequila Eu tento não olhar, mas só que não consigo O que que é isso? Pedar de mau caminho que me deixa atrever O que que é isso? Eu tento não olhar, mas só que não consigo Pedro Neves, o batidão dos moleques 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 Olha o sucesso! E é pra balançar! É, vem, gravações, pações CL Estúdio, em pedra vermelha, monte de centro, Bahia É Pedro Neves, meu padrão! Comprei o meu fuscão e vim pra te mostrar Namoro uma garota, me pediu pra ensinar Olha, comprei o meu fuscão e vim pra te mostrar Namoro uma garota, me pediu pra ensinar A primeira coisa que é fácil de fazer Eu mando, tu vim de ré e você tem que obedecer A primeira coisa que é fácil de fazer Eu mando, tu vim de ré e você tem que obedecer Eu disse, vim de ré, vim de ré, vim de ré, vim de ré Vem de ré, vem de ré, olha o poste aí, cuidado mulher Vem de ré, 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 vem de ré Olha o poste aí, cuidado mulher Pedro Neves, o batidão dos moleques Comprei o meu fuscão, vivi pra te mostrar, namoro uma garota, me pediu para ensinar Olha, comprei o meu fuscão, vivi pra te mostrar, namoro uma garota, me pediu para ensinar A primeira coisa que é fácil de fazer, eu manto, vem de ré, e você tem que obedecer A primeira coisa que é fácil de fazer, eu manto, vem de ré, e você tem que obedecer Vem de ré, 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 olha o poste aí, cuidado mulher Vem de ré, 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 olha o poste aí, cuidado mulher A danção pra galera de canção Pode dançar, pode dançar É Pedro Neves, meu patrão Você pediu, toma aí Você pediu, toma aí Vai a fuleira, aja aí, meu patrão Pedro Neves, o batidão dos moleques E essa é do Juliano Cegla, segura aí, meu parceiro Com Nelson na cimenta, ela andou de mobilete Com bregue vinho, foi de fusquinha Com capa de revista, andou, foi de rai, looks Com Pedro Neves, fica cheio de graça E ela com Nelson na cimenta, ela andou de mobilete Com bregue vinho, foi de fusquinha Com capa de revista, andou, foi de rai, looks Com Pedro Neves, fica cheio de graça E tu quer entrar na minha pica E tu quer entrar na minha pica Minha pica é bonitinha Quer entrar na minha pica E tu quer andar na minha pica Ela tá cheia de gracinha E tu quer andar na minha pica E tu quer entrar na minha pica Minha pica é bonitinha Quer andar na minha pica Ela tá cheia de gracinha Fuleira, gente Pedro Neves, o batidão dos moleques Sali, vôlei, LL, grava-dói Quando eu sou na sementa ela andou de mobilete Com brega e vinho, foi de fusquinha Com capa de revista, andou foi de Hilux Com Pedro Neves, fica cheio de gracinha Quando eu sou na sementa ela andou de mobilete Com brega e vinho, foi de fusquinha Com capa de revista, andou foi de Hilux Com Pedro Neves, fica cheio de gracinha Tu quer andar na minha pica e quer entrar na minha pica Minha pica é bonitinha, quer entrar na minha pica Tu quer entrar na minha pica Ela tá cheio de gracinha Tu quer entrar na minha pica Minha pica é bonitinha, quer entrar na minha pica Ela tá cheia de gracinha Alô, seu pagado, porroz, pirimóis Alô, Celso Lima, estourado, negão Pedro Neves, o batidão dos moleques Ei, gatinha, se a sua mãe deixa Vem dançar com nós A sua mãe deixa E ela deixa tu sentar Senta, senta, senta com carinho Senta, senta, senta gostosinho agora Senta, senta, senta com carinho Senta, senta, senta gostosinho agora Senta, senta, senta com carinho Senta, senta, senta gostosinho agora Senta, senta, senta com carinho A sua mãe deixa, a sua mãe deixa Pedro Neves, o batidão dos moleques A sua mãe deixa, a sua mãe deixa A sua mãe deixa, a sua mãe deixa E ela deixa tu sentar Deixa tu sentar Senta, senta, senta gostosinho E agora senta, senta, senta com carinho A sua mãe deixa, a sua mãe deixa, a sua mãe deixa E é pra balançar Eu vou trazendo novo estilo, a bagaceira tá completa Se liga a minha galera só pra ver que dança é essa Eu vou trazendo novo estilo, a bagaceira tá completa Se liga a minha galera só pra ver que dança é essa Mas não estouro, a sacanagem, a bagaceira, a fuleiragem Mas não estouro, quebra pra trás Essa docinha é boa demais Pedro Neves, o batidão dos moleques E pra cantar comigo, vou chamar forzeiros da moleque Se bora Cacau, chega mais meu parça Este é comigo meu parceiro Pedro Neves Eu vou trazendo novo estilo, a bagaceira tá completa Se liga a minha galera pra saber que dança é essa Eu venho trazendo novo estilo, a bagaceira tá completa Se liga a minha galera pra saber que dança é essa Olha o estouro, a sacanagem, a sacanagem, a bagaceira, a fuleiragem Olha o estouro, quebra pra trás, essa dancinha, é bom demais Olha o estouro, a sacanagem, a bagaceira, na fuleiragem Olha o estouro, quebra pra trás E essa dancinha, hein, é bom demais Se forzeiros da moleca, meu parceiro Pedro Neves O batidão dos moleques, tamo junto, hein CL Estúdio, em Pedra Vermelha, Monte Santo, Bahia Sucesso no nosso CD Se você gostou, então receba Pedro Neves, o batidão dos moleques Eu já mudei a letra pra você se amarrar Dança do puxa e bota, nunca deixou de tocar Olha que eu já mudei a letra pra você se amarrar Dança do puxa e bota, nunca deixou de tocar Olha, coloca a mão na frente e se prepara, vai gatinha Agora eu vou mostrar como que é a putaria Eu disse puxa, bota, 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 bota Isso sim, a putaria, que a mulherada gosta Eu disse puxa, bota, bota, bota Isso sim, a putaria, que a mulherada gosta É batidão dos moleques É pra balançar Eu já mudei a letra pra você se amarrar Dança do puxa e bota, nunca deixou de tocar Olha que eu já mudei a letra pra você se amarrar Dança do puxa e bota, nunca deixou de tocar Olha, coloca a mão na frente e se prepara, vai gatinha Agora eu vou mostrar como que é a putaria Coloca a mão na frente e se prepara, vai gatinha Agora eu vou mostrar como que é a putaria Eu disse puxa, bota, bota, bota Isso sim, a putaria, que a mulherada gosta Eu disse puxa, bota, bota, bota Isso sim, a putaria, que a mulherada gosta Eu disse puxa, bota, puxa, bota Pedro Neves, o batidão dos moleques Marque o sedente Esse é moral Pedro Neves, o batidão dos moleques Vai lá, puleras Vai lá, puleras Vai lá, puleras Quebra, negra R.M. Gravações É pra tocar no paredão Ou então no cabaré Ou no meio da cachorrada Ou pra alegria das mulher É pra tocar no paredão Ou então no cabaré Ou no meio da cachorrada Ou pra alegria das mulher Eu encaixo a primeira Você vai vir de ré Eu encaixo a primeira Você vai vir de ré Eu encaixo a primeira Você vai vir de ré Eu encaixo a primeira Você vai vir de ré O telefone do sucesso é 75992-1294-40 9977-7027 Liga que o show é diferente, meu patrão Pedro Neves, o batidão dos moleques É pra tocar no paredão É pra tocar no paredão Ou então no cabaré Ou no meio da cachorrada Foi pra alegria das mulher E é pra tocar no paredão No paredão Ou então no cabaré Foi no meio da cachorrada Foi pra alegria das mulher É Pedro Neves, meu patrão Eu encaixo a primeira E eu encaixo a primeira Você vai vir de ré E eu encaixo a primeira, você vai vender E eu encaixo a primeira, tu dança como quer Pode copiar, pode copiar É assim que faz o pica-pau que eu frio E eu gosto dele como se fosse meu filho Mas é assim que faz o pica-pau que eu frio Mas eu gosto dele como se fosse meu filho De manhã cedinho ele pica o pau Mas eu admiro que pica o pau legal De manhã cedinho ele pica o pau Mas eu admiro que pica o pau legal Eu vou te contar tudo o que passou O pica-pau picou a bunda do vovô É assim que faz o pica-pau que eu frio Mas eu gosto dele como se fosse meu filho É assim que faz o pica-pau que eu frio Mas eu gosto dele como se fosse meu filho De manhã cedinho ele pica o pau Mas eu admiro que pica o pau E de manhã cedinho ele pica o pau E de manhã cedinho ele pica o pau Mas eu admiro que pica o pau legal Alô João Pagar do cadeirão dos vaqueiros Pode dançar Pedro Neves, o batidão dos moleques Pedro Neves, o batidão dos moleques Vem na fuleira Mas ela é bonitinha É toda santinha Quando chega no baile fica toda assanhadinha Não pode escutar o som do DJ Que quer balançar, balançar outra vez Mas ela é bonitinha É toda santinha Quando chega no baile fica toda assanhadinha Não pode escutar o som do DJ Que quer balançar, balançar outra vez O balançar, balançar, balançar O balançar, balançar, balançar O balançar, balançar, balançar O balançar, balançar, balançar Empinadinha, empinadinha Empinadinha, empinadinha, empinadinha Vai, empinadinha, empinadinha Empinadinha, empinadinha, empinadinha Ô balança, balança, balança Ô balança, balança, balança Ô balança, balança, balança Ô balança, balança, balança Pedro Neves, o batidão dos moleques R.M. Gravação Mas ela é bonitinha, é toda santinha Quando chega no baile fica toda sanhadinha Não pode escutar o som do DJ Que quer balançar, balançar outra vez Mas ela é bonitinha, é toda santinha Quando chega no baile fica toda sanhadinha Não pode escutar o som do DJ Que quer balançar, balançar outra vez Ô balança, balança, balança Ô balança, balança, balança O balança, balança, balança O balança, balança, balança Empinadinha, empinadinha Empinadinha, empinadinha, empinadinha Vai, empinadinha, empinadinha Empinadinha, empinadinha, empinadinha Vai, o balança, balança, balança O balança, balança, balança O balança, balança, balança O balança, balança, balança E é pra balançar Série Estúdio, já vamos com qualidade Pedro Neves, o batidão dos moleques É pra tocar no seu coração, hein? A luz vai apagar no sinceridade RM Gravações Ao som do violão, fico pensando em você Passam noites acordado, tentando te esquecer Quando o vento bate forte, só aumenta a saudade O que você fez comigo, foi tamanha crueldade Porque brincou comigo assim Nossa, que decepção E agora o que é que eu faço pra tirar você? Vem do meu coração Porque brincou comigo assim Nossa, que decepção E agora o que é que eu faço pra te ter? Vem do meu coração Vamos se apaixonar RM Gravações Quem não aguenta pode chorar Ao som do violão, fico pensando em você Passam noites acordado, tentando te esquecer Quando o vento bate forte, só aumenta a saudade O que você fez comigo, foi tamanha crueldade Porque brincou comigo assim Nossa, que decepção Nossa, que decepção E agora o que é que eu faço pra tirar você? Vem do meu coração Porque brincou comigo assim Nossa, que decepção E agora o que é que eu faço pra tirar você? E agora o que é que eu faço pra tirar você? E agora o que é que eu faço pra tirar você? Vem do meu coração Pedro Neves, o batidão dos moleques Pode copiar Pedro Neves, o batidão dos moleques Mais um Mais um Falando de amor Você me dizia Que era pra sempre Que o nosso amor não iria acabar Eu brilho de Eu brilho de Completamente Me dediquei Todinho só pra te amar O bobo foi eu O bobo foi eu Olha só quem perdeu O bobo foi eu O bobo foi eu O bobo foi eu O bobo foi eu Olha só quem perdeu O bobo foi eu O bobo foi eu O bobo foi eu O meu cara celebr el cabão Eu brilho de Até você Me dediquei Todinho só pra te amar O bobo foi eu O bobo foi eu Poe foi eu O bobo foi eu O bobo foi eu Eu não queria Nickelar Pensamento, não tinha percebido que era só fingimento O bobo foi eu, o bobo foi eu, o bobo foi eu Olha só quem perdeu O bobo foi eu, o bobo foi eu, o bobo foi eu Olha só quem perdeu Pedro Neves, o batidão dos moleques Olha a quebradinha Pode dançar RM Gravações E eu vou soltar DJ essa pancada É pra mexer com uma tremenda mulherada Olha que é uma mistura louca, por favor presta atenção Libera aí pode soltar o batidão Libera aí pode soltar o batidão Agora que inventei, todo mundo quer fazer Andada quebradinha, a galera quer vender Agora que inventei, todo mundo quer fazer Andada quebradinha, a galera quer vender Quebra que quebra que quebra que quebra Quebradinha eu quero ver você quebrar Quebra isso a safadinha Sucesso! Puxa aí negão E eu vou soltar DJ essa pancada É pra mexer com uma tremenda mulherada Eu vou soltar DJ essa pancada É pra mexer com uma tremenda mulherada Olha que é uma mistura louca Por favor presta atenção Libera aí pode soltar o batidão Uma mistura louca Por favor presta atenção Libera aí pode soltar o batidão Agora que vendei Tudo mundo quer fazer Onda da quebradinha A galera quer aprender Quebra que quebra que quebra Quebradinha eu quero ver você quebrar Quebra isso, sapadinha, quebra aqui, quebra aqui, quebra aqui Quebradinha, eu quero ver você quebrar Batidão dos moleques Legenda por Sônia Ruberti